Rancho das Marias, cantando com o papai O que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levando não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me trouxe Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me trouxe Eu vou fora o pincel É que só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Calma Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Bye